Muito bom dia pra você que fica esperando o programa Temperando o Papo começar. Olha só, hoje temos atrações incríveis aqui pra você, viu? Vamos começar falando com ele, que é radialista, é também apresentador de TV, Cadu Previeiro, gente. Ele vai falar um pouco sobre sua carreira, coisas engraçadas que já ocorreram durante o trabalho dele. Vai ser bem bacana, né? E que tal a gente ter música boa aqui também? Mônica Guedes, ela que é cantora, é atriz também, vem aqui pra animar o programa de hoje, viu? Teremos uma receita fantástica com o Chef Lima. Gente, olha só o que ele vai preparar pra gente, um capelete de carne ao molho de tomate fresco. E ele falou que eu vou colocar a mão na massa hoje aqui, então a gente vai aprender muita coisa. E olha só, você que gosta de receitas funcionais, já sabe de quem eu vou falar? Olá, Eliana Bovolon, nossa nutricionista, vem até aqui pra dar dicas, tá? Pra você que quer ter uma alimentação mais saudável. Então, a dieta, por exemplo, cetogênica, gente, ela vai ensinar pra você e falar os detalhes dessa dieta. Será que realmente faz bem pro nosso organismo? Ou se faz mal? O que causa? Vamos aprender aqui juntamente com o bolo funcional de quinoa, que ela vai nos ensinar a fazer também. Temperando o Papo começa agora! E agora a gente vai ter aquele batido. com o Cadu Previeiro, gente. Ele que é radialista, é apresentador de TV também, seja bem-vindo. Obrigado. Ao programa, viu, Cadu? Obrigado mesmo. Cadu? Pelo convite, prazer estar falando com vocês aqui. Prazer, é todo nosso. Quando que você se interessou, assim, por rádio? Ah, comecei cedo. Então, com 16, 17 anos, mas assim, comecei com 18 pra 19, fazendo um curso de locução, que é um curso que hoje... Ah, você já se profissionalizou antes. Porque antes tem aquele lance de a voz não estar formada ainda. Então, até os 18 anos, você não pode fazer esse curso de locução. Tem o SENAC, a Rádio Oficina. Tem aula nesses dois cursos? Não, não. Tem ator não precisa. Então, tem um DRT pra ator, um pra locutor. Sim. Então, tem um específico pra locução. Só pra dublagem, né, que precisa ser ator também, né? Dublagem precisa ser ator. Ah, interessante, gente. E aí, você já se formou e já iniciou a sua carreira na rádio? Teve essa oportunidade rápida? Foi, foi. Comecei logo, acho que seis meses depois que eu tinha feito esse curso aí. Eu comecei em AM, não era o que eu queria, queria FM mesmo. E parti pra AM. Então, surgiu essa oportunidade. Era uma rádio... É muito engraçado. Eu tinha feito um piloto de rock, então já queria... Ah, você falou de rock? Não, já curtia rock, já gostava de rock. Tá. E... Não é AM. A AM não tem muito programa de rock. Não, mas aí não tinha nada. Era assim, era sertanejo, tinha alguns programas populares. Tá. E era uma rádio espírita, que era a rádio Boa Nova de Guarulhos. Nossa, como que era a abertura? Conta pra... Não, agora eu quero que ele faça. Não, não lembro. Tinha vários programas. Então, não entrei na parte... Não, não. Não entrei no espiritismo. Não era espírita também. E eram... Eles implantaram um jornal, que era o jornal da rádio Boa Nova. Essa rádio existe até hoje, em Guarulhos. Até bem ouvida lá em Guarulhos, essa rádio. Então... Então, a AM é muito ouvida, né? É, muito ouvido lá. Então, foi a primeira oportunidade. Então, era um jornal. Então, eu lia notícia de hora em hora. Então, a cada hora... A notícia é mais tranquila, né? Isso, isso. Então, durante os programas, você lia uma notícia. Então, existia um departamento de jornalismo que foi montado dentro dessa rádio, para acompanhar os programas populares. Então, tinha os programas e a parte jornalística, meio-dia, tinha um programa, tinha um jornal da Boa Nova também, que eram as notícias de Guarulhos. Tinha as entrevistas com os políticos de Guarulhos e os acontecimentos da cidade ali. Sim, as entrevistas... E eu não, era de Guarulhos também, né? As entrevistas? Algumas entrevistas, sim. Então, foi uma grande experiência, em termos de ter um... vai, aprender o que é entrevistar. Então, isso foi legal. Então, para mim, eu acho que o AM é uma grande escola também. Também acho. Eu também comecei na AM também. Você também começou com a AM e tal. Olha, eu era apresentadora, fui convidada para fazer rádio AM, sabe o que eu fazia? O que você fazia? O horóscopo. Ah, o horóscopo? Você via lá o horóscopo? O horóscopo. E aí... Eu falava com o público, eu gostava do rádio. E é divertido, você aprende muito. O AM é uma grande escola, né? Então, o rádio já é uma grande escola. Começar no AM foi muito importante também, né? Para você já vir com uma bagagem para o FM. Então, você já vir com uma bagagem de entrevistar, de ter falado com políticos, deputados de lá e personalidades de Guarulhos. Então, quando foi para entrar no 89, eu acho que já estava muito mais seguro para o FM. Ah, com certeza. Ainda mais, você já pensou, gente? Chegar na 89, depois de formado, assim, logo depois de formado, não deve ser fácil, não. Tem que passar por uma experiência anterior, né? Tem, eu acho que sim. Acho que é importante, né? E foi, acho que foi natural, foi muito bom passar pelo AM e continuar no FM, né? Eu queria o FM, mas o AM foi, caiu do céu, assim, e foi uma oportunidade que eu abracei e gostei muito de fazer. Claro. Agora, Cadu, fala para a gente, tem muitos profissionais, atores, que são convidados para ir às rádios, né? Serem locutores, por conta da fama, por conta, realmente, do grande público conhecê-los. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu acho válido, no 89 tem o Kid Vinil, o João Gordo, ele tinha um programa na MTV, o João Gordo tem um programa no 89, de terça, meia-noite. O Kid Vinil também, Kid Vinil, da banda Magazine, mas ele é um expert em música, né? Então, é um cara que manja muito, sempre, teve ligado a rádios Brasil 2000, a 97, quando era rock, a 89 ele já passou e retornou agora para 89. Então, são personalidades de TV que manjam de música, entendem de rock e tem uma oportunidade. Eu vejo com bons olhos, acho legal. Perfeito. E os blogueiros que recebem essa oportunidade também? Também, acho que sim, acho que hoje em dia o rádio está muito ligado a rede social e conteúdo, então, acho que vem agregar, vem a enriquecer o rádio também. Agora, Cadu, além de locutor, você também é apresentador, né? Conta para a gente, porque tem essa pegada, rádio, eu fiz TV FM também, né? Em rádio tem essa pegada, a gente chega lá na rádio, às vezes, de chinelo. Aliás, a terra é no mesmo prédio ali, né? 89, a terra, a alfa, todas as rádios ali, é o prédio das rádios ali. Rádio das rádios, todas, né? Estão ali. E assim, na rádio é muito gostoso, você chega lá à vontade, você não tem compromisso com câmera e tal. Claro que apresentar é muito gostoso, né? Mas e aí, o que você gosta mais? Fala as vantagens da rádio para você e as vantagens de apresentar um programa de televisão. Rádio você vai do jeito que você quiser, de bermuda, de chinelo, já fui de pijama, já cheguei a fazer horário de banho. Pijama? Já, e me parar. Por que você foi apresentar de madrugada? Não, eu perdi a hora, meu, verão, eu falei, vou de pijama mesmo. Tinha o pijama, cheguei aqui, você para na garagem da rádio, sobe, desce e vai embora. Era um horário para fazer de madrugada, então podia, saia às seis da manhã, cheguei lá de madrugada de pijama e fui embora de pijama e fui dormir. Já era. Já era. Viu e vindo que voaram no ar, não? Ou você estava sozinho? Não, seis horas estava chegando o pessoal ainda, né? Então, não tinha muita gente na rádio, então peguei e fui de pijama e voltei também, não tem problema nenhum. Apresentar um programa, dá para apresentar o pijama? Aí já não, né? Então, TV já é diferente, já tem todo esse aparato de visual todo, né? Claro que no estúdio de rádio você está muito mais à vontade, né? Conversa direto no público, né? Então, você está lá com o cafezinho, falando, liga o microfone, desliga. É como se estivesse no quarto da sua casa, né? Depois de tanto tempo, se sente muito à vontade em falar no rádio. Agora, a TV não, você tem que estar olhando qual é a câmera que você vai olhar, é para essa, é para essa, aquela. Tem toda a técnica junto com a sua parte de apresentação. E aí o visual todo também, né? Tem, tem a parte do visual. Atento, não tanto atento à voz, mas atento à sua imagem ali. A tudo, né? É, porque tem um contexto geral ali. E rádio, é a voz, né? Você está com o fone de ouvido ali, o retorno, você tem que estar mais atento ao seu timbre de voz, sua locução, modulação. Daqui a pouco eu quero saber sobre isso, porque tem que ter um preparo especial mesmo, né? Tem, tem. Tem que cuidar da voz todos os dias, né? Tem que cuidar, não cuido muito, mas tem. Ah, olha lá, só que você não vai fugir das desvantagens também, não. Vai pensando aí. E agora, a gente vai conversar com o nosso chefe Lima, porque hoje tem uma receita, gente, deliciosa. O chefe Lima aprontou comigo hoje, viu? Ele disse que vai fazer eu colocar a mão na massa aqui. Chefe Lima, vou colocar a mão na massa? Vamos sim, tudo bem? Seja bem-vindo novamente, viu? Obrigado. Tati, seja bem-vinda, gente. Bom, galera, hoje vamos fazer uma receita gostosa. E o chefe Lima, como vocês sabem, né? Pra você que assistiu o programa ontem, você sabe que eles estavam, os dois, digníssimos, no final de semana lá, agora eu tinha que estar comigo, na casa do meu pai. A gente se divertiu e eles falaram, Ari, eu vou aprontar com você. Você vai trabalhar, vai colocar a mão na massa e hoje a gente vai fazer uma receita bem gostosa, gente, que, olha só, é um capelete de carne ao molho de tomate fresco. Olha, Cadu e a Mônica e a Eliana vão se divertir aqui hoje com a receita, que é uma delícia, gente. E eu vou passar os ingredientes pra você. Pra massa, você vai precisar de 600 gramas de farinha de trigo, 6 ovos, 2 litros de molho de tomate fresco, que, inclusive, o chefe Lima já ensinou a vocês fazerem. Para o recheio, 200 gramas de carne moída, vai precisar de 2 dentes de alho, meia cebola picada, 2 colheres de sopa de creme de leite, sal e pimenta a gosto, 100 gramas de parmesão e 100 ml de azeite extra virgem, viu, gente? Fácil, fácil assim. E agora, Lima, o que a gente vai fazer? Agora, vamos lá. Agora, nós vamos começar a fazer a massa do capelete. Tá. Eu trouxe esse cilindrinho aqui, olha. Uhum. Comprou, né? É. Pra fazer em casa, é bem prático. Ah, legal. A gente prende ele numa mesa aqui. Uhum. E vamos fazer, olha, pode ver que tem esses aqui. Dá pra fazer fetuccine e talharinha. Ah, que legal. Mostra aqui, pessoal. Esse daqui dá pra fazer fetuccine. Tá vendo o cortinho? E aqui, talharinha. Ah, legal. Tá. Eu vou, enquanto isso, eu vou lavar a mão, porque vai que você realmente faz eu colocar a mão na massa. Pode falar o próximo passo, chefe Lima. Eu vou colocar aqui, vou colocar essa farinha aqui, ó. Hum. Perfeito. Eu coloquei 600 gramas de farinha aqui e 6 ovos, porque pra cada quilo de farinha, é 10, são 10 ovos. Uhum. Então agora aqui eu vou quebrar os ovos aqui, ó. Tá. Aqui que tá na frente, pessoal? Pronto. 6 ovos. Fazer toda a massa, a gente vai utilizando aqui o cilindro. E é literalmente a mão na massa. Só ovos e a farinha. Só ovos e farinha. É fácil assim? É feito. Nossa, gente, vocês veem. Essa é a massa que faz toda a receita de um restaurante, por exemplo. Capelete. Ravioli. Tá. Lasanha. Espaguete? Não, espaguete também. Também? O espaguete tem umas... Ele tem que ser extrusado, né? Porque ele tem que sair redondinho. Tá. Então tem uma máquina pra fazer ele. Mas pode fazer em casa também. A gente compra umas que serve quase um espaguete. Fica ali, né? Mas dá certo. Dá certo. Não fica redondinho igual esse caseiro, não. Ah, mas é legal, né? A massa caseira tem outro sabor, né? Você lembra a novela Terra Nostra? Lembro. Gente, como... Eu acho que deixou a gente, assim, com mais vontade de fazer a massa em casa e a gente tá ensinando aqui vocês vão temperando. Tá. Ela fica meio grudenta. Agora a gente vai lavar a mão pra fazer a massa... Tá. Mas essa é a liga dela, então. Tá. 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 Perfeito. Não vai sal, nada? O que eu tô com mais da mão, né? Tá. Um pouquinho mais. Tá. Nossa, Lima, que bacana, hein? A Eliana Bovolon está aqui, gente. Daqui a pouquinho ela entra, viu? Ela falou que vai lá no restaurante do Lima pra ensiná-lo também a fazer a massa sem glúten, né, Lima? Foi isso. Chique, né? Viu, Tati? Vai aprender mais coisas ainda com a Bovolon. Ela é bárbara, gente. Olha, quando eu tô magrinha assim, é que eu tô seguindo a dieta da Bovolon, tá? Olha, a textura da massa também. Ela ficou muito boa, essa massa. Agora? Perfeito, Lima. Eu vou lavando a mão ali pra ter a massa e já volto aqui. Perfeito. Vai lavando a mão só por quê, Lima? Vamos ter boa música, sabe com quem? Mônica Guedes é com você. É meu jeito de gostar. Faço de tudo pra poder te contar. Mas isso, amigo, não sei o que tá na minha mão. Não me diga. Oh, seu coração. São baragada, só me ver que não disfarça. Chega e vem pra cima, chega e vem pra cima. Vem e me domina, vem que eu tô no clima. Chega e vem pra cima, chega e vem pra cima. Vem e me domina, vem que eu tô no clima. Oh, tô no patidão. Oh, tô no meu coração. Oh, tô no patidão. Vem aqui, chega junto, eu vou te mostrar. Se tu é bobeira, juro, não vou perdoar. Cheia de charme, de prosa, eu sei brincar. Doce e pimenta, eu sou. Se te deixo dominar, é meu jeito de gostar. Faço de tudo pra poder te contar. Faz isso comigo, não sei o que tá na minha mão. Então me diga. Oh, seu coração. São baragada, só me ver que não disfarça. Oh, 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 oh. Chega e vem pra cima, chega e vem pra cima. Vem e me domina, vem que eu tô no clima. Chega e vem pra cima, chega e vem pra cima. Vem e me domina, vem que eu tô no clima. Oh, 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 tô no patidão. Oh, 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 do meu coração. Oh, 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 tô no patidão. Chega e vem pra cima, chega e vem pra cima. Vem e me domina, vem que eu tô no clima. Chega e vem pra cima, chega e vem pra cima. Vem e me domina, vem que eu tô no clima. Ó, 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 ah, no batidão Dime o coração Ó, 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 no batidão Ó, ó, ó